O meu notebook foi pra sete além. Puxa, o notebook, eu já vi celular, mas o notebook é grandinho, né? Sumiu, foi pra sete além mesmo ou alguém passou os cinco dedos? Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem com você? Espero que sim. Me chamo fulana, mas sei que vai me chamar de fulana. Sou piauiense, porém moro na zona norte de São Paulo, tenho 19 anos. Este relato ocorreu comigo tem mais ou menos uns oito meses. Certo dia, eu estava assistindo La Casa de Papel no meu notebook, comendo um delicioso macarrão instantâneo de picanha, quando a minha concunhada bate na porta. Depois de mais ou menos uns dez minutos conversando, voltei pro quarto. Gente, quando olho pra cama, cadê o notebook? Sério, gente, eu já fiquei nervosa, pois eu estava sozinha em casa, numa kitnet de dois cômodos. Como assim ele sumiu? Do nada? Só estava eu e o meu gato em casa. Não tem porta no quarto, apenas na cozinha, onde eu fui abrir. Somente na cozinha, onde eu fui abrir, onde eu fui receber a concunhada dela. Acho que é isso. Já faz oito meses e até hoje nunca mais apareceu meu notebook, que tinha acabado de pagar a última parcela. Meu marido brigou comigo, pois achou que eu tivesse vendido o computador. Mas não, eu não venderia algo que um dia antes eu tinha acabado de pagar a última parcela. Eu só imagino que ele foi pra sete além, pois nunca mais apareceu. Eu já procurei por todos os lugares, mas não achei nada. Uma casa de dois cômodos, com uma porta. Nem janela tem no quarto? Como pode sumir? Enfim, fiquei no prejuízo. Esse foi o relato, Ana, não é tão sobrenatural. Como não? Mas acho intrigante esse sumiço. Obrigada por ler meu relato. Beijos pra você e sua família e para os felinos. Peraí, peraí. Esse sumiço é muito na cara. É muito na cara. Um notebook, gente. Em cima da cama. Você volta pro quarto e fala, sumiu? Sumiu. Gente, tá, vamos pensar na possibilidade. Você nunca teve lapso de tempo, de memória, de sonambulismo, alguma coisa assim. Que você possa ter tido um apagão, ter sumido com esse notebook. É só, só, só estou pensando em possibilidades. Porque, meu, isso é muito, muito na cara, né? A galera do lado de lá ou de outra dimensão, sei lá o que. Sumi com o computador, assim, em 10 minutos. Ninguém entrou? Ninguém. Não tinha mesmo a possibilidade de ninguém dar uma... Era uma porta... Não, é uma kitnet. Não tinha realmente nenhuma possibilidade nem de, assim, alguém entrar pela janela, puxar ele e levar embora? Mesmo? Que seja por alguma janela. Não tem no quarto, mas em algum outro cômodo. Às vezes passou por trás de você ali e roubou o notebook. Sei, gente, porque, meu Deus, se ele sumiu, assim, do nada... Ah, vale a pena, então, dar uma pedida aí, passar um longuinho, passar umas de Guiana. Fala pra galera devolver. Falou, rapaz, não tá fácil? Não, pagar um notebook. Acabei de pagar. Ah, vocês já usaram? Pode me devolver? Eu dou um pendrive, vocês querem? Mas, ô, gente, pelo amor, já tá difícil as coisas aqui. Vocês vêm pegar ainda pra levar pra outra dimensão, sei lá pra onde, né? Dá uma conversada com o pessoal aí, vê se eles devolvem. Às vezes funciona. Eles devolveram o celular que tinha sumido aqui também. Ai, meu Deus. Mas devolveu mesmo, apareceu. A gente fica procurando. Sei lá, conversa aí com o lado de lá e pede de volta. O que é isso? O dinheiro nasce em árvore? Não, ficar roubando. Não basta os vivos roubar agora, sei lá, os outros também vai sumir com as nossas coisas. Não admita.